Pessoal, bom dia, tudo bom? Tudo jóia? Espero que sim. Gente, nas minhas caminhadas, a gente vai observando tudo que está em volta, né? Com mais atenção, né? Então, eu comecei a observar, de uns tempos pra cá, a semelhança entre algumas plantas. E hoje eu resolvi mostrar um pouquinho do que eu tenho visto, que eu tenho percebido, né? Eu não entendo nada de plantas, né? Não sou botânica, nunca fiz curso nenhum, mas a gente observa, né? A gente não precisa ser especialista no assunto pra ver que muitas plantas têm semelhança. Gente, essa aqui, primeira, essa aqui é a melissa, certo? A melissa é uma planta, ela é calmante, né? A gente se faz chá, ela é calmante, ela ajuda a abaixar a pressão arterial, ela produz um sono muito bom, né? Ela é uma planta maravilhosa de se ter em casa. Aqui eu tirei uma folhinha maior dela, porque como essa aqui é a ponta do galho, as folhinhas estão miúdas, né? Então, eu tirei mais pra baixo uma folhinha maior que essa aqui. Que, inclusive, é muito semelhante a esta outra aqui. Ela é semelhante, eu não vou dizer que é igual, né, gente? Não tô falando isso. Semelhante não é igual. Muito parecida. Inclusive, a flor dessa aqui, que eu não sei o nome, essa aqui é uma planta que dá muito, assim, barranco, não sei o nome, não, né? Quem souber, puder me dizer, eu até agradeço. A flor desta aqui, que eu não sei o nome, é muito parecida com a flor da melissa. Eu vou deixar ela pertinho aqui, pra ver. Gente, olha, essa aqui é a melissa, e esta aqui é essa planta que eu não sei o nome. Gente, é muito parecida. Muito, muito parecida. A florzinha tem um... uma coisinha amarelinha no meio de uma, e essa aqui também tem. Ela não sei se vai dar pra ver se é lá. Ela tem também. É... Então, gente, é interessante, né? A única diferença delas, é que essa aqui, a flor, ela dá numa haste. Aqui, ó. Ela tem uma hastezinha, até chegar em cima, que é onde sai a flor, né? E a melissa, não. A melissa, é... A florzinha já sai aqui do... Aqui, ó. Já sai do galhinho mesmo. Então, não... Ela não tem essa hastezinha. Essa aqui é a mesma, né? É a mesma. Ó. Gente, até o tom da cor, até a cor, né? É a mesma coisa. Impressionante. Essa aqui já é também uma outra planta que eu encontro na beira, né? Da estrada, assim, nos barrancos, que tem a folha também muito parecida com as demais, né? Com as duas que eu mostrei primeiro. Aqui, ó. Não sei dizer também como que chama, mas eu tenho certeza que as pessoas que trabalham nesse... Nesse meio, assim... Conhece, né? Nesse meio de plantas, assim... Conhece, deve dizer. Esta outra aqui também é a folha bem parecida. Só que é o seguinte, ela... Eu já trouxe aí alguns dias atrás, é... E eu deixei na geladeira. E como eu não achei todas no mesmo lugar, eu trouxe essa aqui primeiro, né? Inclusive, eu trouxe até mais. Mas essa aqui já secou, então já não... Ela já não dá pra mostrar muito certinho como que é a folha dela, não. Porque essa aqui secou, mas ela é bem parecida também. Aqui, ó. Olha, ela é bem parecida. Com as outras que eu já mostrei. Esta aqui, ela tem um galinho em cima, onde produz as flores, né? E ela é bem parecida. Só que eu não... Essas duas aqui, elas secaram. Porque eu trouxe já faz alguns dias. Mas são muito parecidas. Inclusive, esta aqui primeira, ela dá uma florzinha vermelha. Muita gente conhece. Tenho certeza que muita gente conhece. E... Ela tem uns frutinhos aqui. Eu não sei se esses frutinhos... Essas bolinhas verdinhas que saem a flor ou a flor que produz essas bolinhas verdinhas aqui. Certo? Ó, florzinha vermelhinha. Mas ela já não está mais bonita conforme ela estava quando eu trouxe, né? Já faz alguns dias, como eu disse. E... Então, gente, eu achei muito interessante, principalmente, essas duas aqui. Então, eu queria dividir, né? Com vocês. E quem souber o nome, se puder me dizer, eu agradeço. Ela dá uma haste. Né? Tem umas bolinhas também. Mas, veja bem, não é a mesma dessa aqui. Essa aqui dá bolinha, mas... Mas não é a mesma, né? Não é a mesma coisa. E na ponta, ela sai a florzinha. Muito linda também, por sinal. E... Eu, primeiro, achei que essa aqui fosse plantada, né? Um arbusto plantado pela... Pela prefeitura, né? Para ornamentar a rua e tal. Mas não é, não. Ela estava próxima a uma árvore que foi plantada, né? Estava, assim, tipo... Meio metro. Então, ela não foi plantada, né? Porque a outra é totalmente diferente. E... Então, achei muito interessante a semelhança. Muito interessante mesmo. Olha aqui, olhando mais uma vez aqui. Peraí, vou tirar... Aqui as duas juntas, né? Essa é da Melissa. E essa aqui... É a planta... Que eu trouxe, olha. Melissa. E... Ah, não, Melissa. Eu não sei o nome. Né? Então, elas têm muita semelhança. Impressionante, né? Como é a natureza. Assim como nós, seres humanos, temos vários sósias, né? Por aí afora. E as plantas também não são diferentes, né? Então, a... Gente... Era isso que eu queria mostrar. Quem gostou do vídeo... É... É... Não deixe de tomar essas atitudes. E caso, se inscreva... É... Ative o sininho, né? Não esqueça do sininho. Certo, pessoal? Então, ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. É... Não esqueça do like, né? Eu esqueci de dizer. Não esqueça do like. Tenham todos um bom dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.